Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Vim de semana é festa e eu tô na beira da praia Aí eu e minha turma doida pra fazer zoada Aluguei um anvã e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o prédio e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir Chama! Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir Vou catucar com pressão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Vim de semana é festa e eu tô na beira da praia Aí eu e minha turma doida pra fazer zoada Aluguei um anvã e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o prédio e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir Chama! Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir Vou catucar novinha, vai! Chama! Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Louro Produções, Rio de Janeiro, esse é moral Vai, vai, arrocha aí Louro Produções, chama na pressão Louro Produções, chama na pressão Louro Produções, chama na pressão